Bom, estamos na Espanha com certeza, né? Essas casas, essas laranjas na rua. Nossa, é a temporada das laranjas agora no inverno. Estamos chegando no meio do munholo do centro. Nossa, parece bem arrumadinho, as casas são bonitas. Rondar é turístico, mas é pouco conhecido. Você falou que brasileiros não conhecem muito aqui. De primeira, tá bonito. É a minha segunda vez aqui também. É a sua segunda vez aqui também? Sim, quando eu fui fazer o Caminito Del Rey, eu vim aqui. Olha, todas as entradas tem uma dupla entrada. Isso é para ajuda, né? Para a isolação, para isolar melhor. No verão você conserva mais o frio dentro e agora no inverno você conserva mais o calor. Bom, aqui não serve porque deixa aberto, mas a ideia é isso. Todas as casas são assim. Aí você pode deixar os sapatos também para não sujar a casa lá na entradinha. Bem legal. Olha, todas são assim. Com as decorações. Primeira igreja, acho que a gente vai ver 60 igrejas. Olha, devia ser. Uma praça principal. Hum, estou com vontade de comer tapas. Ah, sabe o que é muito famoso aqui, que você adora? O que? Aquela linguiça de sangue lá, como é que é? Budão? Budão, é muito famoso, é muito dessa cidade aqui. Ah, é? Porque eu lembro que eu comi aqui, eu provei. Ah, vamos comer. Adoro. Você chama Morcia aqui, não é? Morcia? No Brasil é chouriço? Não, chouriço não. Como chama, mãe? Chouriço? Morcela, eu acho. É Morcela? Ah, então chama Morcia. Ah, tá. A bodega, nossa. Bem típico. Fortaleza, estamos entrando na parte antiga, né? De Honda. Foto de turista. Uh, já estou com calor. Já tirou o casaco e o boné, porque agora no sol, andando. Olha que agradável. É bem baixa temporada, tem pouquíssimos turistas, do jeito que eu gosto. É bacana isso aí. Lindo! Influência árabe. Tem comida árabe, né? Aquela aqui, ó. É. Iemas de Ronda, ao estilo de Califa. Sim, sim, é tudo... Olha, tipo as coisas e tudo. Do outro lado do mar. Hum, minha língua tá seca. Quer beber água? Olha esse lugar, pros clientes. Eles dão um negocinho pra marcar de onde vem pelo mundo. Olha, tem o mundo inteiro mesmo, né? É. Nossa, de todo canto. Mas se vier de Portugal, a gente põe a marca aqui, porque ela é muito pequena. Ah, sim, não. É, marca nesse dia. Mas foi ali o algarve. A gente marcou o nosso. A gente mora aqui. Essa grande área aqui. Pra testar. E estamos onde? Estamos por aqui, né? Bem aqui embaixo. Aqui? Não. Ponte árabe. Tá vendo o que tem embaixo, cara? Banhos árabes. Muralhas de lá. Tem os banhos árabes. A muralha. E a ponte árabe. Então, deve ser esse o caminho. Olha os carneirinhos. Banhos árabes de Ronda. Então, vamos lá pra ver os banhos árabes, né? Porque aqui foi já invadido pelo Império Romano, no século II. E depois pelo Norte da África, né? Pelos árabes. Então, é isso o que sobrou dessa época. Parece que é legal. Vamos visitar. Vamos entrar aqui. Ah, são banhos mesmo. Olha, com as saídas em cima. Muito legal, né? Olha só. Era com vapor, tipo sauna, quase assim de hamama. Né? Olha só, tá muito bem conservado, né? O calor diminuiu. Mas era suficiente para criar um ambiente agradável em seu interior. Por último, o ar e o humo procedente da combustão finalizaram seu caminho em dois chivelias. A gente fazia fogo aqui. Aqui era onde fazia o fogo e depois fica tudo quente por aqui. Agora a gente entendeu melhor com o vídeo passando. Aqui é o fogão, né? Então essa sala menor era tipo hamam, né? Cheio de vapor, assim. Era uma sala pequena. Deve ter uma porta aqui. E aqui essa era muito grande. Essa era de descanso, com massagens e tal. Explica que o sistema do ar quente não vinha por aqui. Ele vinha por debaixo. Para não ter o tóxico, né? Daquele de fumaça. Fumaça saia por um outro cano, mas ele vinha por debaixo. E tinha umas saídas que vinham o calor, assim. É muito bem feito, ó. O que que aconteceu nessa entrada com a nossa sogra aqui? A gente foi comprar o bilhete de entrada. Eu falei, dois adultos e uma sênior, né? Ela olhou para minha mãe. A senhora tem mais de 65 anos. Aí minha mãe falou, 68. E ela, você parece muito jovem. A mulher não levou a pé, não. Ganhou seu dia, né? A mulher achou que a gente estava dando um calotinho. Estou dando um calote, não. É que ela está conservada. Tem que aproveitar a senioridade dela. Tem direito. Ela esquece a... Lembra? No dia dos banhos daquele... Ah, do parque aquático. Se você não falasse, eu ia pagar mais caras. Entendeu? Lembra? Tive que avisar pagando. Ela falou, a sogra que olha, 65 já paga menos. Ela falou, ah, é verdade. A mulher fez um reembolso para ela. Ela nem acredita na idade dela. Ainda não caiu a ficha. Não caiu. Olha só. Passou o rio aqui, com essa ponte. Tem uma outra ponte bem linda, né? É. A outra ponte é bem linda. Agora o banho árabe que a gente acabou de visitar. Essa é a ponte velha. Olha aí. Vamos subir agora. Ah, que legal. Tipo um cânion passando assim. Olha só. Está escuro, mas... Nossa, olha que lindo. A cidade histórica acaba por aí. Porque aqui é a ponte que a gente vê lá de baixo. Nossa, achei esse visual aqui da cidade. Nossa, muito bom. Nossa, esse é Honda, né? A gente não viu tudo ainda, mas até agora adorei. Nossa, muito lindo. Bom, a Amelie quer fazer vídeos falando sobre a cidade com o meu celular. Aqui tem um grupo de japonês. Alô? Aqui é a Torre Eiffel. Torre Eiffel de Honda. Né? É muito lindo aqui, né? Ah, olha. Nossa, aqui com ponte gigante. Eita que... Nossa. A cidade foi construída em cima do penhasco, né? Sim. E eles conectaram. Olha, um penhasco com o outro. Sim, sim. Aqui é. Muito bom. É. Tchau, tchau. Vem escutar a mensagem do João Paulo, que tem acho que oito anos. Eu admiro muito você e foi com você que eu e meu pai aprendemos a cantar a primeira parte do hino. Oi, João Paulo. O João Paulo viu um vídeo meu ensinando a cantar o hino francês. La Marseillaise. Ele também me mandou um recado falando muito obrigado que você ensinou para eu e meu pai a cantar o hino francês. Oh! Se vocês querem ver o vídeo, eu vou deixar aqui para quem tem interesse. Vamos comer tapas. A moça da pastelaria recomendou o gestorante que ela gosta de tapas. Esse é um deles. Esse e o lechuguita. Ela adora o lechuguita. Ela falou, ah, é maravilhoso. Mas está fechado, ó. Como que tal essa sangria? Muito boa. Sempre esqueço. Eu queria fazer em casa, mas só que chega na Espanha que eu lembro que existe sangria. Eu gosto muito da sangria de espumante. É muito boa. Bom, como sempre, não tem nada vegetariano na Espanha. Então, o Carol Fui busca alguma coisa para medir. É difícil aqui. É muito carnívoro também, né? Caraca, é de bacarela esse? É, é de bacarela esse. Que pequenininho. Esse é de que? É de Ramon. De Ramon. Precisa tirar porque vai chegar comigo, porque não tem espaço. Olha aqui como é que é. Nossa, é muito bom. O que é isso? Parmentier. Parmentier de alguma coisa. Parmentier? É. Encontrou uma pizza para a Miri? Encontrei porque não tem nada vegetariano aqui. Tem nada. Não, eu pedi vegetariano. Olha então, tem esse de salmão, esse de atum, esse... Cara, não entendeu o conceito. É bom, mas gente, tá muito bom, ó. Caralho. Isso é aquele... Esse é o de polvo. Esse aqui é o de polvo? O que é isso aqui é o de polvo? Mas tá bem bom. Nossa, esse é de que? Cara, é uma panceta teriyaki com alguma coisa. Carol. Nossa, esse tá bom também, nossa. Olha essa batata. Ela falou que era muito boa, confia. Amor, até agora é 100% perfeito. Coisa desse peixe grande. Hum, esse é peixe. É peixe. É um tipo de massa. O molho de alho. Verdicto. Muito bom. Nossa. Bom. Como é que se chama? El El Massen? Bom, tá recomendado, gente. Nossa, tava muito bom. Caralho, eu não queria ir mais na rua. Não, acabou. Que isso? A siesta. A siesta. A siesta. A siesta. A siesta. E aí, como que foi essa comida? Ai, tava bem bom. Nossa, muito bom. A gente recomenda. Muitas tapas diferentes que eu nunca tinha provado. Sim. E olha, pra mim acho que foi um dos melhores bares de tapas que eu já comi na minha vida. Do que eu lembro. Nossa, muito bom mesmo. E fora a sangria que tava bem cara, na verdade. O resto... Metade da conta foi a sangria. Eu tomei um susto. Nossa. A gente não viu o preço. Mas não pedi sangria. Se não deu, acho que 14 euros por pessoa. 15. 15. Sem a sangria. A sangria pesou. Bom, vamos continuar o tour. A sangria pesa não só no bolso. Peso... Nossa. Acabou com a minha energia. Me dá moleza beber álcool no almoço. Eu me arrependi já várias vezes. Você tem que beber um cupozinho e chega. Se não me dá uma moleza. Eu só fui embora. Eu só fui embora e agora tá... Uh, vai ficar frio. Vamos ver essa praça linda. Olha. Um lugar bonito. Olha só. Olha, gostei. Essa igreja me lembra mais a América Latina, né? Ou que vem da Espanha. Quem é a Espanha? Então, não ... E que vem? É ridículo, Karma. É ridículo. É ridículo. Essa é uma das bolas do leão Essa também Não é possível que a minha filha seja pior que eu Está bem tranquilo Pô, eu acho um período bem gostoso para visitar Quando está bem vazio assim, para mim está ótimo Música 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 Música